Fala torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área hoje pra comentar aí a contratação, o anúncio oficial do Alberto Valentim como novo técnico do Vasco eu fiquei preso no trabalho, cheguei tarde então por isso eu tô fazendo aqui esse vídeo no estilo pós-jogo sem edição, daquele jeito que eu gosto, mais caprichado mas porque eu tô querendo soltar esse vídeo logo, não é mesmo? e também porque eu acho que não vou me estender muito hoje falando sobre o Alberto Valentim não acho que nem tem muito o que falar sobre ele é um técnico que vem, eu acho, mas por conta do custo deve ter sido a opção mais barata até porque, tava pensando aqui, aí é uma teoria minha não tem nada de informação de fato é uma teoria que eu construí, por quê? baseado nas evidências que a gente vê aí na segunda-feira, depois do jogo contra o Ceará não, até mesmo antes do jogo começar falava-se que o Vasco já tava tudo certo entre Vasco e Jair Ventura e que ele ia ser anunciado nos próximos dias de repente, de uma hora pra outra o jogo virou e o Valentim, que tinha sido demitido lá do time egípcio, né? depois de três jogos brigou lá com o Sheik e acabou sendo demitido despontou como favorito o que que eu acho que deve ter acontecido aí? eu acho que quando o Alberto Valentim foi demitido lá lá do grupo, do time egípcio ele não tava esperando, né? ele quis rapidamente se recolocar no mercado brasileiro porque técnico novo técnico começando ele precisa tá emendando um trabalho no outro pra não ser esquecido pelo público geral pelos dirigentes, né? senão ele acaba tendo dificuldade de se recolocar então a gente tem aí o Valentim que pegou um trabalho de final ali de trabalho no Palmeiras aí ficou no Botafogo mas ficou pouco tempo aí sai pro Egito e pra se recolocar de novo aqui se ele não consegue um clube grande de novo ele acaba meio esquecido teve aquele cara que passou pelo Botafogo acaba tendo que ir pra um clube pequeno ou médio pra pra voltar a ter um trabalho e aí é um um passo atrás na carreira do técnico, né? então eu acho que por conta disso o agente dele se esforçou ligou sabia que o Vasco tava procurando o técnico entrou em contato falou ó quanto é que vocês tão fechando com o Jair? é X? pô a gente faz metade do preço sei lá 75% do preço fecha com a gente e aí o Vasco tá precisando de dinheiro tá contando moedinha topou eu acho que deve ter sido isso aí que aconteceu porque é o momento agora se a gente for pensar se a gente for deixar de lado essa questão financeira o momento agora era pro Vasco apostar num técnico mais experiente, né? a gente aí do meio pro final da temporada o Vasco numa situação delicada no Campeonato Brasileiro não é momento pra fazer apostas é momento pra tentar ir na escolha a mais segura possível mas o Vasco a gente sabe que ele tentou o Abel o Abel recusou deve ter somdado outros técnicos mais experientes o Leverkupi se falou muito do Leverkupi deve ter pedido um preço alto também ele foi baixando as pretensões ali, né? tinha fechado com o Jair que é mais experiente que o Alberto Valentim, né? na comparação entre os dois aí eu acho que eu preferia o Jair Ventura o Jair Ventura é um técnico que a gente tem mais aonde se apoiar pra avaliar ele, sabe? porque ele fez ele fez pelo menos um trabalho longo um trabalho extenso um trabalho consistente com o Botafogo porque ele pegou o Botafogo num Campeonato Brasileiro no meio lá pro começo do Campeonato Brasileiro conseguiu levar o time do Botafogo que não é nenhum timaço a gente sabe aí das dificuldades e as limitações do Botafogo conseguiu levar o Botafogo pra uma vaga na Libertadores comandou na Libertadores no ano seguinte conseguiu levar os caras até as quartas de final da Libertadores pra mim um resultado surpreendente pro elenco limitado que o Botafogo tinha então foi um trabalho longo um trabalho consistente e um trabalho que dê resultado ah depois ele foi pro Santos e não é tudo bem é difícil né se ele vai pro Santos e emenda outro trabalho assim impressionante com certeza ele já estaria ali caminhando a passos largos pra ser um dos grandes técnicos pra entrar no rol lá dos técnicos renomados do futebol brasileiro que todo mundo quer então mas ele pelo menos tem esse trabalho sabe é um só é pouco pra avaliar o trabalho dele como técnico mas ele tem o Valentim não tem nem isso né a verdade é que o Valentim ele não tem nem isso ele pegou um trabalho ali pela metade do Cuca foram 11 jogos que ele comandou o Palmeiras se eu não me engano fez um trabalho bom né pegou o Palmeiras em quinto lugar e levou eles pra segunda colocação mas foi um trabalho muito curto o elenco do Palmeiras é um elenco super recheado de repente de repente só de de tirar o Cuca que tava tendo algum atrito com os atletas eles naturalmente já melhorariam também a gente não tem como avaliar depois ele foi Botafogo foi campeão Carioca com o Botafogo foi campeão mas é também ficou muito pouco tempo no Botafogo é difícil de avaliar e foi um período onde os clubes não enfrentam grandes desafios né primeiro semestre aqui do futebol brasileiro a gente joga só o Campeonato Carioca primeiras fases de Copa do Brasil só pega adversários fracos então não dá muito pra avaliar o trabalho sabe pelo futebol jogado em campo a gente pegou muitas vezes o Botafogo nesse começo no Campeonato Carioca jogou quatro vezes com ele não me impressionou não foi um time que me impressionou o time do Botafogo não mas aí novamente também não dá pra saber até que ponto não me impressionou positivamente mas não é por isso que eu fiquei achando o Valentim um técnico ruim porque também era um time muito limitado o do Botafogo então na verdade acaba sendo uma grande incógnita apostar no no Valentim não estou dizendo que ele é ruim não estou dizendo que ele é ruim mas também não dá pra dizer que ele é bom a gente pode ser que tenha realmente tido o dedo dele ali que sem ele o Botafogo não teria sido campeão carioca no começo do ano que sem ele o Palmeiras não teria subido pode ser mas também não dá pra avaliar acho que precisaria de um trabalho por mais tempo e mais consistente pra gente com mais dificuldades pra gente poder avaliar realmente o potencial do Valentim enfim por questões financeiras fica essa aposta nele eu vi muita gente comentando até assim pô pra trazer um cara tão cru tão em começo de carreira que nem é o Valentim podia ter dado uma chance pro Valdir podia ter firmado o Valdir e eu ainda acho que é melhor o Valentim ainda acho que é melhor o Valentim porque mal bem são pequenas experiências mas são experiências né experiências em que ele mal bem conseguiu bons resultados tem pelo menos isso ele também ele já fez estudos lá na Europa treinou com a na academia do Turim uns times europeus não sei exatamente quais também é um diferencial em relação pro Valdir entendeu então ele vem um pouquinho um pouquinho mais talhado um pouquinho mais preparado né é assim então é como eu não conheço e eu sou um otimista ao contrário do que as pessoas pensam se eu não conheço muito eu fico na expectativa de que ele acerte o time do Vasco consiga com as suas inovações táticas que ele aprendeu lá é um técnico ofensivo né lembro um pouco às vezes o Milton Mendes porque estudou na Europa é um técnico ofensivo gosta de ir pra cima cobra muito os seus jogadores eu já vi essas essas inscrições sobre o Valentim e acaba me lembrando um pouco o Milton Mendes né mas vamos torcer pra ele ter uma um desfecho diferente no nosso Vasco da Gama pelo menos então pra concluir é aprovo a contratação do 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 Alberto Valentim é tendo as possibilidades aprovo né aprovo não é pra mim um caso que nem o do Jorginho por exemplo que já dava pra saber que ia dar errado né o Valentim a gente não sabe o problema a crítica que eu posso fazer a contratação do do Alberto Valentim é que é uma aposta é uma dúvida a gente não tem como ter certeza e eu preferi uma uma aposta um pouquinho mais segura né então é é essa minha avaliação aí mas vamos torcer pra ele chegar e rapidamente conseguir dar uma cara pro Vasco um padrão e mostrar que foi mais um acerto da diretoria aí a contratação do Alberto Valentim eu preferi o Jair porque eu acho que ele era mais experiente aqui o meu critério vai sendo a experiência né acho que o Jair pela experiência seria um pouco melhor o Valdir pela falta de inexperiência é um pouco pior e também nesses três jogos que o Comendor não me agradou o trabalho do Valdir é pouco três jogos pra valer é pouco mas é o que a gente tem e não gostei muito da filosofia que o Valdir implementou na equipe acho que ele vai ter a sua chance também entendeu então de repente se o Valdir se o eu acho que pode ser até muito em breve né se o se o Alberto Valentim aí não conseguir encaixar no Vasco a gente consegue se livrar do rebaixamento ali no sufoco alguma coisa desse tipo ele não vai ficar pro ano que vem isso é certo né então nessas pode ser que no começo de temporada nesse começo que a gente sabe que não é tão decisivo é campeonato estadual primeira fase de Copa do Brasil pode ser que o Valdir tenha essa chance aí e aí eu acho que vai ser até melhor pra ele acho que vai ser até melhor pra ele porque se ele fosse efetivado agora e seria o mesmo caso do Valentim ele é efetivado agora não consegue fazer o Vasco engrenar jogar um bom futebol termina lá na parte de baixo da tabela mesmo que não rebaixado e acabar sendo saindo do comando do Vasco e até do clube né porque depois de ficar tanto tempo de ser efetivado dificilmente o treinador aceita voltar a ser assistente técnico então acho que até pra quem torce pelo Valdir aí foi bom ter vindo um outro técnico nesse momento e vamos torcer aqui desejar toda a sorte ao Alberto Valentim torcer pra ele conseguir dar esse padrão tático pro time dar essa personalidade pro time que é o que tá faltando aí né pro Vasco deslanchar e fazer um resto de ano tranquilo tirar o melhor dos seus jogadores não acho o elenco do Vasco já falei várias vezes vou repetir não é nenhuma maravilha mas também não é um elenco pra brigar pra ser rebaixado pra ficar né frequentando zona de rebaixamento então vamos torcer pro Roberto Valentim conseguir tirar aí o potencial que se espera desse elenco do Vasco beleza? digam nos comentários a opinião de vocês sobre essa contratação o que vocês acharam gostaram preferiam outro nome que é tão esperançoso de que vai dar certo ou não tão acharam que foi um erro da diretoria do Vasco digam nos comentários né a conversa continua por lá não se esqueçam também de curtir o vídeo assinar o canal e a gente vai se falando pronto